Olha que fácil, velho! Preparação, extermine o dinossauro. Eu vou comprar mais munição para essa arma. Eita larga, já foi mais dois. Vou mudar de armamento aqui, porque só tem dois mísseis. Eita larga, já foi mais dois. 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 Chave do cofre. Vou adiantar aqui pegar a chave do elevador. Cartão, né? Eita larga, já foi mais dois. Eita larga, já foi mais dois. Eita larga. Eita larga, já foi mais dois. Vamos lá. 5, 4, 2, 0. 5, 4, 3, 0. Aquele cartão que vocês pegaram lá na plataforma, vocês usam aqui. Ah, e lembrando, esse código que eu tô aqui, aquele código é aleatório. Então quer dizer que pode ser quando você estiver jogando o código mude. Ou pode ser esse daqui, é aleatório. Não tem como saber se vai ser ou não. Agora vamos pra parte que eu acho mais entediante no jogo. O que a gente tem que ir pra baixo d'água? Vamos ficar brincando aqui. Ai, caralho. Tô sem arma, já esqueci. É, caramba. Tchau. 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 Pegamos gerador. Vamos agora pra parte mais divertida do jogo. Nossa. Ficar matando os bichos o pé no saco. Tchau. O que é isso?